Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, queremos te entregar esta gravação, esta série do Pai nosso, a oração do Senhor. Queremos entregar a ti para que o Senhor possa levar a cada coração, a cada pessoa que irá acompanhar, que está necessitando e precisando. Pedimos sobre nós, sobre toda a equipe, que o Senhor venha nos ungindo com o Seu Espírito. O Pai nosso é considerado a oração mais importante da nossa igreja. É onde a única oração que Jesus nos ensinou. Porque de tanto Ele fazer esse trabalho de orar, os discípulos uma hora falaram Jesus. Por favor, eles nos ensinem a orar. O Papa Francisco propôs esse ano de oração em preparação do jubileu do ano de 2025, que é o jubileu chamado Peregrinos da Esperança. E a oração é o que prepara a gente. A oração é a maneira que a gente, Deus deixou neste mundo para a gente entrar em contato com Ele. Por isso, a igreja sem oração é um carro como sem gasolina. Não tem como mover-se para frente. Então, a gente vê que homens e mulheres que têm a experiência de oração são diferentes. Eles fazem coisas nessa terra aqui humanamente. E nem com a força, nem com a inteligência bastaria para fazer. Mas são homens e mulheres que exalam Deus. Que faz com que esse mundo veja que verdadeiramente Deus está vivo, Deus está conosco. E eles testemunham com a vida, que com Deus e com a oração, tudo se vence, tudo se consegue. E nada nos detém, nada nos destrói. Porque com a oração, o Senhor nos ergue e faz com que a gente, nessa terra, possa dar testemunho do Seu amor, do Seu poder. Existe um provérbio que diz assim, Aquilo que se ganha em extensão, se perde em profundidade. Hoje, acontece isso com a oração do Pai Nosso. Se reza de maneira tão rápida e é tão como orar, que nós perdemos a profundidade desta oração. É tanto que no início da igreja, esta oração só era rezada após o batismo que a pessoa rezava pela primeira vez. Era chamado tradício. Ela recebia, assim como recebe o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia, essa oração também era recebida para que o batizado pudesse dizer pela primeira vez, Pai Nosso. Ter essa alegria de chamar Deus de Pai, para mim, é muito significativo. Para mim e para toda a humanidade, para todo cristão. Mas eu vou falar de mim. Já passei por momentos que, se eu não sentisse que Deus estava me guiando, estava me sustentando com a Sua mão, eu não sei o que seria de mim. mas confiando nesse Deus que Jesus veio mostrar que é Pai, um Pai amoroso, um Pai queridíssimo, fez toda a diferença nos momentos mais difíceis da minha vida. Mas Jesus trouxe algumas boas novas. Uma das principais boas novas que Ele trouxe é justamente nos ensinar que Deus é nosso Pai. Isso foi ensinado por Jesus. E Ele ensinou assim de uma forma mais maravilhosa ainda, usando uma palavra chamada Abar. Abar, traduzindo-se, significa Paizinho querido, Papai. Como as crianças falam com os pais. Meu Paizinho. Jesus ensinou a gente a falar dessa maneira. Chamar Deus de Pai ou de Pai querido. É como a gente inicia as oficinas. Pai Nosso. Em todas as minhas orações, eu inicio. Meu Pai, meu Pai amado. Pai Nosso. Como eu te amo. Então, eu sinto no fundo da minha alma esse amor dEle por mim e o meu amor recíproco por Ele, que ainda é muito pequeno. E eu aprendi dessa forma mesmo. Hoje eu sinto mais, sabe, esse Pai Nosso. As oficinas nos permitem entrar em contato com esse Pai tão queridíssimo. Essa ternura infinita do Pai que nos envolve a cada segundo. E nós sentimos isso com os oficinistas. Eles se sentem inebriados com a presença de Deus, em saber que eles são amados como filhos únicos por Deus e que Deus os quer, os ama e os chama. São Francisco de Assis chegou um momento tão lindo desta oração que quando ele dizia Pai, ele passava horas e horas transfigurado só com essa palavra. Pai. Porque não é uma forma de oração, é uma relação com o Pai do Céu. Nós temos ideia do que é amor, nós temos ideia do que é Pai. Por isso nós temos que ser curado e purificado de toda a imagem de Pai que nós temos nessa terra, porque ele não se compara com a imagem verdadeira do Pai do Céu. Então eu digo isso com muita alegria, porque sou uma pessoa muito alegre e Deus conservou isso no meu coração. Por ser meu Pai, Ele teve muita misericórdia, muito amor por mim e me trouxe até aqui, sendo uma guia das oficinas de oração e vida. E eu digo Pai com esse entusiasmo e o Pai nosso, porque esse amor que eu sinto, eu quero espalhar por todos os que encontrarem comigo no caminho. E outra coisa que eu considero muito importante, ser Pai nosso e não Pai meu. Porque essa oração é toda na terceira pessoa, pedindo para todos, mostrando a importância de a gente procurar desenvolver em nós a presença de Deus, para que a gente possa amar todas as pessoas, independente de como elas são, do que elas fazem, como Deus faz. Deus ama todos nós. A gente só consegue ter uma vida mais tranquila quando a gente sente amor por todo mundo, quando a gente consegue se libertar de sentimentos negativos. E através do Pai nosso, o Jesus fala, né? Pai nosso, para nós chamarmos nosso Deus de Pai, né? Ele é Pai e nos ama e nos concede tantas graças e bênçãos. Então, através da oração, nós podemos pedir a Deus essas graças, porque nós somos pequenos. É Ele que nos alimenta, é Ele que faz tudo na nossa vida. Ele conduz a nossa vida com braços fortes. Então, nós temos que ter essa confiança absoluta, que Deus é Pai, nos ama e nos conduz. A maior necessidade de todo ser humano é ser amado. O ser humano que não for amado, ele nunca vai entrar em paz. Ele nunca vai sentir de maneira mais plena. Por isso que Jesus ensinou esta oração Pai. A primeira coisa que Jesus faz conosco foi isso. Ele vem nos redimir, nos salvar. Mas para fazer o quê? É como se Ele pegasse na nossa mão e levasse dentro da igreja. Você tem um Pai. Somos filhos amados, amadas de Deus. Então, o Pai, da oração do Pai nosso, é a primeira atitude de todo cristão, antes de pedir qualquer coisa, o Espírito Santo nos leva ao Pai. É uma comunhão. É estar ali para amá-lo, para adorá-lo. Mas, antes de tudo, ser amado por Deus. É uma experiência que a gente se torna criança. Por isso que Jesus falou que santidade para Jesus é o quê? Se não nos tornarei como criança, não entrarei no reino dos céus. Então, a oração do Pai nosso é de criança. É uma criancinha que sabe que vai orar a seu Pai, ao Pai do Céu. Que, antes de pedir qualquer coisa, Ele vai nos dar o seu amor primeiro. E o Espírito Santo depois inspira sete pedidos. Mas o primeiro chamado é este. Pai. Pai nosso que estáis nos céus, está em cada um. Em mim, em você. Onde está Deus, aí está o reino de Deus. E Deus está em nós. Em cada irmão que a gente encontra, em cada situação que a gente vive, ali está Deus presente para nos sustentar, para nos manter de pé. No Catecismo, a Igreja ensina que esses céus não é necessariamente um lugar que dá esse sentido, que parece que Deus está lá e nós estamos aqui. Não. Deus está conosco, porque Jesus diz, estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, o céu já começa aqui na Terra com a vida em Deus. Se eu estou em Deus, nós já estamos no céu. São Paulo chega a dizer na carta aos Colossenses que a nossa vida está escondida em Cristo nos céus. ou seja, porque Jesus assumiu a nossa humanidade, todos nós, de uma forma ou de outra, já estamos no céu diante do Pai. Um dia isso vai se abrir como o véu, que é com a nossa morte. Quando terminar isso, nós estaremos diante da glória do Pai nos céus. Mas não entenda esses céus, Deus lá e você aqui. Não, pelo contrário. No livro do Apocalipse, diz que Ele está à porta e parte, está tão pertinho de nós. No livro do Salmo, diz que feliz a nação que tem um Deus tão próximo. Então, nosso Deus está conosco. Então, os céus é agora. Como estamos agora nessa gravação, nós estamos participando de uma forma pequena, ainda não perfeita e completa, mas já estamos participando do céu. Quando você recebe a Eucaristia, você está recebendo já também algo que é do céu. Sabe, quando eu aprendi, eu falava, está no céu. Pai nosso que está no céu. Mas depois que eu comecei a prestar mais atenção, eu falei, é com os céus, né? Eu lembro que eu estava lá na nossa igreja, em Santana, e aí uma criança perguntou para o diácono. Ele falou, ó, os céus? Ó, os céus é aqui, ó. É o nosso coração. Aí que eu falei, puxa vida. É os céus, né? E eu, assim, pensando mais nisso, hoje, os céus indica para mim a vida eterna, aonde se encontra a vida eterna. É onde Deus está. É onde eu quero chegar um dia. É onde está a salvação que Jesus trouxe. Que estás nos céus, eu entendo que ele está em toda parte. está em cada irmão, está em cada canto, em cada olhar, em cada olhar, em cada lugar que eu olho, além de, claro, dentro de mim. Então, através do olhar que eu tenho dele, eu olho ele para todo lugar, sabe? Em todo lugar e em cada pessoa. Está nos céus. Ele está em todo lugar. Ele é o infinito. Deus é o infinito. Ele está em todo lugar, está dentro do nosso coração. Ele criou o universo, né? Ele nos criou. Então, nada melhor do que se deixar impregnar pelo infinito que é Deus. Porque só o infinito pode preencher o infinito que nós temos dentro de nós. e quero terminar com essa frase de Santo Irineu que diz assim, que o Pai do Céu tem dois braços. Um é Jesus e o outro é o Espírito Santo. Então, de que maneira nós estamos? Nós estamos abraçados pelo Pai do Céu. Isto é o céu. Agora, que Ele está comigo e com você nos seus braços. Porque o Espírito Santo está em nós. Jesus está em nós. Então, de uma forma misteriosa, sem você saber, você vive no céu que um dia você verá plenamente como diz o Apocalipse. O veremos face a face. Santificado seja o vosso nome. Entre os sete pedidos, esses três primeiros, eles falam do nosso relacionamento pessoal com Deus. E como nós podemos nos colocar na presença de Deus. No livro dos Salmos, muitos Salmos falam assim, bendize minha alma ao Senhor. Bendize o meu ser, meu espírito ao Senhor. Mostrando a importância de nós nos colocarmos na presença de Deus como um ser muito pequenininho que nós somos. uma forma de respeito, de amor ao Pai. Uma forma até de gratidão a Ele por ser tanta bondade assim, né? Deus é santificado em nós como a Bíblia já diz no livro do Gênero. Nós temos criado a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é santo. Então, Ele não pode ser mais santo. Então, Ele é santificado em nós quando a gente vive plenamente aquilo que Ele fez por nós e o que Ele pede de nós, que é a santidade. A Bíblia diz, sede santo como Deus é santo. Então, quanto mais a gente for se santificando, mais a santidade de Deus vai se tornando visível nessa terra, neste mundo. Então, a maneira de, neste pedido, santificado, seja o vosso nome, é justamente isso, é trazer essa verdadeira imagem. Exige de nós isso, a verdadeira imagem que fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. Só Deus é santo e Ele quer que sejamos santos. Por isso, nos criou a sua imagem. Então, quanto mais Deus eu tenho em mim, mais eu faço a vontade de Deus. Essa frase, para mim, é muito significativa, porque eu me sinto pequena, filha querida, adorando ao meu Senhor. só adorando. Eu acho que nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para amá-lo mais e mais. E isso eu peço nas minhas orações diárias, que eu possa amá-lo mais e mais, para eu poder me preencher de amor e transbordar para os meus irmãos. Ele é santo, eu adoro o meu Senhor sempre. Santificado seja o vosso nome. A minha vida é uma busca. É uma busca. E quando eu falo santificado seja o vosso nome, eu estou buscando a Ele. E só vem Ele na minha cabeça. Santificado seja o vosso nome e a minha busca por Ele, a minha busca por me santificar aqui na Terra. que eu acredito que seja o passo mais difícil de ser dado. É um gesto de humildade em que eu me coloco perante o Pai, mostrando o quanto que eu o amo, o quanto que eu quero amar a Deus cada vez mais. E também, algo importante, mostrando como eu me sinto amado por Ele, por isso eu o respeito. Eu, quando eu disse temer a Deus, é respeitar a Deus, saber que Ele é meu Pai, que Ele me ama, que Ele quer que eu seja uma pessoa correta, uma pessoa direita, que siga as orientações de Deus, porque Jesus não fez nada aqui na Terra que não fosse o que Deus pediu para Ele fazer e que eu possa ser também como Ele. Assim, quando eu me coloco nessa posição de dizer santificado seja o vosso nome, eu estou dizendo ao Pai, estou aqui pronto para te obedecer, Senhor. É uma santidade de reflexo de Deus em nós para este mundo. Como diz São Paulo na Carta aos Romanos, que Deus é blasfemado por causa do erro de umas pessoas, mas Deus pode ser santificado pela santidade de outras pessoas. Então, a Igreja, ela está nessa terra, neste mundo, para justamente isso, mostrar a santidade de Deus. quando se fala de reino, nós temos uma concepção de reino por causa da visão, da mentalidade que temos dos reinos deste mundo, de alguém que domina e que alguém governa sobre alguém como os grandes impérios, são chamados de reinos, né? E Deus usou palavras humanas nessa terra para falar das coisas do céu para que a gente pudesse entender. Só que o reino dos céus é diferente. vem a nós o vosso reino. O Senhor vem com sua presença, me envolve, penetra todo o meu ser para que eu seja um pouco como ele. A primeira palavra que representa o reino de Deus é o amor. Deus é o amor. O significado, o sinônimo de Deus é o amor. E dele vem todas as outras coisas importantes. a misericórdia, a paz, a justiça, a bondade. Mas esse é o primeiro instante que eu peço. Então isso é para poder viver nesse mundo com tudo isso. Para poder levar dentro da minha casa o que Deus quer que eu faça. Quando ele inunda meu coração dele mesmo, da sua presença, poder levar junto aos relacionamentos que eu tenho, assim, um testemunho de que ele está presente, que ele é o Deus, vivo e verdadeiro, que tomou conta da minha vida. Quando eu rezo venha a nosso vosso reino, eu peço ao Senhor que me empregne, que me inunde, inunde meu coração de paz, de amor, para que eu possa ser transformada por ele, essa luz intensa que me invade, para que eu possa olhar o mundo com os olhos do Senhor, que eu possa fazer a sua santa vontade, hoje e sempre. São Paulo chega dizendo na Carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, é o reino de Deus que é ele mesmo, mas ao mesmo tempo também, o que ele quer implantar neste mundo, sobre toda a justiça e a paz e essa vida no Espírito. Venha a nós o vosso reino, venha a nós a vossa paz, venha a nós o vosso amor, venha a nós a vossa misericórdia, venha a nós, Jesus. É tanto que a igreja declarou Jesus como o rei do universo, então ele reina a partir da cruz, e como é que ele reina? Ele reina salvando a humanidade, ele reina dando a sua vida, não é um reino como deste mundo que domina as pessoas, o reino de Deus é o reino de amor, é o reino de salvação, é o reino de doação, ele dá a nós a sua vida, então temos que entender que há um reino sim, mas um reino de amor, um reino de salvação que Deus veio implantar nessa terra e ele quer que a gente participe desse reino dos céus, que um dia estaremos nesse reino eterno, a unidade do Apocalipse não terá mais doença, não terá mais dor, não terá mais lágrimas, mas já nessa terra aqui nós podemos participar e somos chamados a participar do reino de Deus, que é sobre o Senhorio de Jesus, sobre os cuidados de Jesus, sobre o poder do Senhor, então nós somos governados, governados, nós temos um rei, só que esse rei é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a este mundo para nos dar vida e vida plena. Quando eu digo venha a nós o vosso reino, é aquela grande esperança que nós temos de Jesus voltar para nos buscar, Jesus chegar no seu trono, o nosso rei, e nós sermos a turma das ovelhas, que serão os escolhidos de Deus, os amados de Deus, então com a prática desse reino de Deus em meu coração, eu quero fazer parte desse reino de Deus que está por vir e viver assim eternamente junto com Deus, eternamente junto com as pessoas que só vão falar de amor, que é outra experiência que nós humanos não conseguimos nem imaginar como que pode ser, mas com certeza será algo extraordinário, algo grandioso, então eu peço isso. Eu procuro seguir Jesus, os passos de Jesus copiar um a um seus traços e um desses traços é isso, seguir, fazer a vontade do pai e eu penso assim que eu estou nesse mundo para viver por ele, com ele e nele, então a minha maior alegria é fazer a vontade do pai, é estar à disposição dele para o que precisar, então eu realmente me sinto muito satisfeita muito satisfeita quando eu vejo que Deus está feliz comigo, porque eu estou fazendo a vontade dele, me abandonando aos pés dele, porque eu sei que ele me ama e eu confio que ele conduz a minha vida, então eu sempre falo, eis-me aqui Senhor, aos seus pés para fazer a sua santa vontade, porque é a vontade de quem nos ama de verdade, não estamos fazendo qualquer vontade, não é a vontade ou o capricho de uma pessoa, nem a nossa, e muitas vezes nós queremos um bem aparente, mas não é um bem, a vontade de Deus é sempre o nosso bem, a nossa santificação e a nossa salvação, quando eu rezo seja feita a vossa vontade, eu lembro de Nossa Senhora, lembro de Maria Santíssima, que com infinita confiança no Pai, ela deu o seu sim, o seu sim lá na concepção, que trouxe para nós o nosso Redentor e ao longo dessa caminhada, ela, a primeira evangelizadora, foi guiando esse filho entre o silêncio de Deus, a graça de Deus e o faça-se no Calvário, que foi o lugar onde me toca muito a mãe de pé vendo tudo, todo aquele acontecimento, ela que não sabia de tudo, mas com infinita confiança, a confiança que nunca a deixou, ela novamente deu o seu sim e deu início à nossa igreja. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Hoje, depois de dois semestres, partindo para o segundo semestre de oficina de oração, aprendendo, o faça-se seja feita a sua vontade está mais leve. Eu faço os meus pedidos, mas eu sempre lembro de incluir, mas que seja feita conforme a sua vontade para a minha vida, quando eu oro pelos meus filhos, pela minha família, por quem me pede uma oração, então eu sempre oro o faça-se, conforme a tua vontade. Toda vez que eu rezo essa parte, é uma consciência mais ampla que vem para mim da importância de fazer a vontade de Deus. Primeiro, as vontades conscientes que eu tenho, que Ele quer, que Ele espera de mim, eu fazer essa parte. mas a outra parte que tem é eu aceitar, aceitar com amor, com entrega, com paz no meu coração as coisas que acontecem, porque nada acontece sem que Deus permita, nada, nada. Através da fé, que eu sei que a minha fé é pequena, mas eu sempre peço a Deus realmente minha fé, eu aceitar, aceitar tudo que acontece. eu não ficar me questionando, perguntando, ou até outras pessoas se revoltando, não, não. Veja, se Deus fez, está bem feito, Deus sabe o que faz, eu não sei nada. Então, quando eu digo isso, seja feito na vossa vontade, lembro de Jesus, lá no Getesemani, dizendo, pai, afaste de mim esse cálice, mas não se faça o que eu quero, senão a tua vontade, para mim, esse é o grande ensinamento de Jesus, para mim, poder ficar assim, em paz, em paz, eu não fico questionando as coisas, para mim, não importa. Se Deus fez, se está acontecendo, Ele permitiu, não sei se Ele queria, mas nós fazemos as coisas, depois a gente recebe as consequências. Então, faça a sua vontade, é aceitar aquilo que acontece, com amor e com paz. Há coisas que Deus não quer, mas a pessoa está fazendo, não diretamente, a vontade de Deus, Deus vai tirar um bem daquilo, porque, na carta aos humanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, é porque estão buscando fazer a vontade de Deus, então, nessa condição, tudo que acontecer na vida de uma pessoa, vai ser para o seu bem. mas há coisas que as pessoas estão vivendo não dentro da vontade de Deus, então elas vão ter consequência dos seus atos. Mas isso não é que Deus queira, Deus permite, existe a vontade de Deus e a permissão de Deus. A permissão de Deus está ligada à nossa liberdade. O ser humano, ele pode livremente escolher, mesmo aquilo que Deus sabe que para ele não vai ser um bem, mas ele é livre. A vontade de Deus e a permissão de Deus. A vontade de Deus, diz a Bíblia, é que todos se salvem e chegam ao conhecimento da verdade, está na primeira carta de São Paulo, a Timóteo. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus também está expressa na carta de Orteza Alunicense. É a nossa santificação, essa é a vontade de Deus, é o nosso bem. Mas essas situações trágicas, difíceis, pode dali Deus tirar o bem e aí começar também um tempo novo para aquela pessoa. Existe aquele ditado muito comum que diz, né? Ou se vai por amor ou se vai pela dor. Porque se a gente for pelo amor, nós estamos sujeitos também a situações quanto os santos viveram situações, doenças, situações difíceis na vida, mas eles viveram aquilo de maneira diferente. A dor se pode viver na revolta, mas a dor se pode viver com amor. Jesus viveu a dor amando a vontade do Pai. Nossa Senhora viveu a dor amando a vontade de Deus. Deus fará de tudo para que nenhuma criatura que Ele criou se perca. Deus tem caminhos diversos. Existe uma via direta que são os sacramentos, essa via que nós conhecemos, mas existe uma outra via que é chamada extraordinária, que está reservada à misericórdia de Deus. Pessoas que nunca vão ouvir falar de Jesus Cristo, nunca vão ouvir falar da vontade de Deus diretamente, mas Deus vai na sua misericórdia buscar aquela alma, fazer alguma forma com que de uma maneira misteriosa o Espírito Santo faça ela conhecer o quanto ela é amada e que ela foi salva por nosso Senhor Jesus Cristo. E no final de tudo existe alguém que conduz essa história. O mundo não está entregue a si nem ao nada. Alguns que estão vivendo e fazendo a vontade de Deus, mas mesmo aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus, Deus está trabalhando nessa situação para que um dia também eles possam todos estar realizando plenamente a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta. Deus quer um dia como um Pai que todos os seus filhos criados por Ele estejam com Ele um dia na glória celeste desfrutando daquilo que Ele nos criou para estar com Ele por toda a eternidade. O Pão Nosso de Cada Dia nos dá hoje é entregar. Entregar e confiar que Ele nos dá o pão de todos os dias. não literalmente o pão de todos os dias. Cada detalhe de cada dia vai muito além do alimento, né? E todos os dias além do pão nosso de cada dia nos dá e hoje eu agradeço pelo pão que realmente Ele me dá todos os dias que é o pão da palavra o pão da vida. Esse pão nosso envolve toda a necessidade humana. O trabalho, a comida, a saúde, tudo o que é de necessidade que o ser humano precisa para que nessa terra tenha uma vida digna está incluído nesse pedido do Pai Nosso. Deus quer que a gente peça a Ele porque Ele diz pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Então nós estamos pedindo por nós e também por toda a humanidade o pão nosso de cada dia porque esse nosso Jesus assumiu toda a humanidade. Então Ele traz em si diante do Pai toda a humanidade. Mesmo aqueles que não conhecem a Deus ou nunca vão professar a Deus sem saber Jesus assumiu a humanidade e esse nosso é esse nosso de todo o ser humano. desde Adão até a última criatura da face da terra está envolvido neste nosso. Mas o ser humano também tem necessidade de Deus e ele precisa ser alimentado e Jesus disse não só de pão ele era o homem mas de toda a palavra. Então precisa alimentar com a palavra de Deus e sobretudo alimentar-se com a Eucaristia porque a palavra se fez carne se fez Eucaristia. Então necessitamos do pão da vida que é a Eucaristia. O mais importante mesmo é lembrando da palavra de Jesus eu sou o pão da vida eu sou o pão da vida e esse pão que a gente pede pedindo a presença de Jesus na minha vida pedindo o amor amor de Deus pra mim esse é o pão que eu peço e também quando penso em pedir o pão da vida é quando eu vou na missa e recebo a comunhão das mãos do padre do ministro aquilo é uma coisa tão importante pra mim receber o corpo e o sangue de Jesus esse pão que me renova que me faz cada vez mais me sentir próximo de Jesus sentir que eu tô caminhando caminhando junto a ele então é uma resposta ampla cabe a nós conhecendo um pouco mais o pai nosso é vivenciar tudo isso não ficar só no pão que é a coisa material que é importante mas o mais importante mesmo é o pão da vida que é Jesus que é Deus ele que nos alimenta que nos conduz que faz com que a gente possa estar aqui tendo saúde vida paz harmonia é quando eu digo o pão nosso de cada dia nos dai hoje eu penso que Deus provia minha vida tanto do pão terreno pra alimentar o meu corpo quanto o pão da vida que é ele que é a Eucaristia e eu sou de Eucaristia diária então eu sinto falta eu preciso desse pão da vida que é Deus pra alimentar minha alma pra me fortalecer pra me transformar pra realmente estar com ele é o momento quando eu recebo o pão da vida é o momento que Deus me toca então ele me tocando ele me transforma me cura me liberta de muita coisa me salva então é é o pão que me alimenta no dia a dia é o pão da vida é Deus o pão nosso parece um pedido simples mas é essencial porque nós precisamos de sobreviver de pão pra nossa vida e a cada dia todos os dias acordamos e precisamos nutrir o nosso corpo e é um pedido que Deus atende porque ele sabe das nossas necessidades e também precisamos nutrir o nosso espírito com o pão da vida com a Eucaristia e nessa Eucaristia aprendemos também a repartir esse pão pensar na nossa vida em comunidade na nossa responsabilidade de olhar esse irmão que também precisa desse pão esse hoje leiga justamente essa providência e essa confiança de cada dia nós necessitamos até no Antigo Testamento o maná que era o pão dado para o povo de Israel interessante que era para cada dia é tanto que aquele que acumulava no dia seguinte estava estragado então era dado para cada dia porque a cada dia o ser humano tem a sua necessidade mas não é contrário você acumular alguma coisa ou ter alguma reserva não é isso mas esse hoje é ligado ao hoje de Deus na carta aos hebreus disse hoje ouvir a voz do Senhor não endureçais o vosso coração então esse hoje está ligado também ao tempo eterno ao tempo de Deus não é só hoje no sentido cronológico do momento que nós estamos mas é o hoje da providência de Deus Deus que cuida de nós e ele quer que a cada dia a gente peça dai-nos hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido considero assim uma das partes principais do Pai nosso principais mesmo uma vez Pedro perguntou para Jesus Jesus precisamos perdoar sete vezes e disse não precisamos perdoar setenta vezes sete ou seja precisamos perdoar sempre sempre sem perdão não há salvação o perdão é necessário ser perdoado e Jesus colocou condicionado como nós perdoamos é preciso também liberar o perdão as pessoas que nos ofenderam que nos machucaram aí se abre a porta da misericórdia sobre nós é como se eu tivesse esse como nós perdoamos é como se eu tivesse uma chave para abrir as comportas do céu na hora que eu perdoo todo o perdão de Deus toda a misericórdia de Deus também se derrama sobre mim então nós temos essa liberdade então esse como nós perdoamos é tão importante tão decisivo porque virá por consequência sobre nós todas as graças Deus é nosso pai e ele para ele perdoar é uma festa pensemos na parábola do filho pródigo ele recebe o filho de braços abertos se perdoa o filho quer que o filho seja digno para entrar no reino de Deus então eu me sinto assim perdoada sempre e eu peço perdão para ele porque eu sou pequena pecadora miserável e ele sabe disso então ele me pega no colo e me perdoa e nunca desistiu de mim isso eu tenho a agradecer ele nunca desistiu de mim ele me chama sempre para estar com ele para me redimir para me perdoar para me deixar no estado de graça que é o estado que eu estou mais próxima dele e eu devo perdoar também meus irmãos como ele me perdoa como ele me perdoa como que eu não vou perdoar os meus irmãos né eu sinto essa misericórdia no meu coração misericórdia de Deus ele tem compaixão por mim então eu tenho que olhar o meu irmão que também é filho de Deus é meu irmão e filho de Deus né eu devo olhá-lo como meu irmão filho do pai do mesmo pai então eu tenho que perdoar os meus irmãos tem que ter o coração misericordioso de Jesus compassivo eu não sinto que eu tenho inimigos eu não e e o mais difícil para mim é o me perdoar né então é o perdoar é perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido o me perdoar é muito mais difícil do que o perdoar a quem me ofende porque eu entendo que quando alguém me ofende o problema está na pessoa e está tudo bem eu consigo perdoar facilmente então o exercício do perdão para mim não foi tão fácil né foi mais o exercício de me perdoar e porque perdoar o irmão eu aprendi com a minha avó eu aprendi com a minha avó ela contava tantas historinhas tantas parábolas que para mim o perdoar o irmão sempre foi simples uma das sessões mais importantes das oficinas trabalha o perdão chama perdão amor reconciliação integral reconciliação com tudo que nós vivemos até o dia daquela sessão eu era uma pessoa gente que vivia triste vivia deprimido até conhecer as oficinas eu tinha feito várias terapias em grupo pessoalmente tinha tomado muitos remédios antidepressivos psiquiatras e nada melhorava e um pouquinho depois voltava aquela tristeza latente assim desde a minha adolescência aí quando eu fui fazer oficina eu não participei da primeira sessão que tem que é uma sessão de apresentação nem sabia o que que a oficina ia fazer na minha vida não sabia mas fui praticando olha o espírito santo estava me esperando porque eu não sou muito de fazer as coisas toda hora assim ah rezar todo dia não era assim até achei estranho será que eu vou conseguir mas consegui e fui rezando quando chegou assim no meio da primeira vez que fiz a oficina eu não estava mais triste alguma coisa aconteceu e posso dizer para vocês que essa lição essa sessão que a gente faz do perdão é uma das mais importantes que aconteceu na minha vida grande parte do meu sofrimento era ficar pensando em coisas que tinham acontecido no passado ficar remoendo mágoas ressentimentos sabe quem estava sofrendo não é aquelas pessoas que eu desejava até me vingar que hoje nem penso essa palavra mas eu que sofria perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido colocamos aí uma condição que Deus nos perdoe como nós perdoamos e nós sabemos muito bem como é difícil às vezes perdoar e esquecer né porque o perdoar na verdade não é o esquecer porque a gente não esquece mas o perdoar é deixar deixar nas mãos do Senhor aquilo que nós não conseguimos tirar de nós sem a a graça dele né então é pra mim esse perdoar é isso deixar nas mãos do Senhor e ali ficar em paz com o coração sossegado sabendo que o Senhor sabe de tudo e muitas vezes a gente nem foi ofendido nós nos sentimos ofendidos às vezes a pessoa nem teve intenção de nos ofender então se a gente soubesse compreender as pessoas nem era necessário perdoar quando alguém me ofende eu entrego isso a Deus porque a justiça é de Deus não é minha então o abandono eu me abandono em Deus eu abandono essa ofensa nas mãos de Deus como a oferenda de amor perfumada esqueço e paz isso me traz uma paz interior porque quando nós ficamos remoendo as coisas quem só somos nós mesmos é silêncio na mente paz no coração porque tudo que a gente pensa a gente sente o ressentimento é como um veneno a pessoa toma só que quem vai morrer não é a quem está pensando é a que tomou entendeu ela está pensando com o ressentimento ela vai atingir outra pessoa e não atinge atinge a ela mesmo então depois que eu entendi que a gente perdoando nossos irmãos todas as pessoas que passaram pela nossa vida e a nós mesmo também a gente se livra de um grande sofrimento que não faz nenhum bem para nós o contrário só nos leva para baixo então esse trecho do Pai Nosso é muito importante a gente entender a gente praticar praticar o perdão sempre para ter um coração livre um coração desimpedido nós entendemos e temos dificuldade com o perdão porque ele dói ele fere ele machuca mas o perdão é o caminho da cura perdoar significa a gente exercitar quatro coisas isso é o perdão na Bíblia a gente precisa ser perdoado por Deus e depois a gente precisa se perdoar precisamos perdoar as pessoas que nos ofenderam e pedir perdão a Deus as pessoas que nós ofendemos isso se chama perdão quando a pessoa consegue fazer isso essa pessoa entra em paz a paz é o fruto do perdão não nos deixeis cair em tentação na tentação de se sentir melhor que o outro porque o outro muitas vezes não reza não faz parte da igreja então nós que somos pessoas de oração temos que ter essa consciência de que nós estamos próximos de Deus e temos essa graça de estar com ele e o outro às vezes ainda não teve e isso tem que nos deixar contentes do lado ao lado de Deus e ao mesmo tempo atentos porque não somos melhores porque eu ouvi um padre o padre Francisco falando da via extraordinária que Deus usa para chamar as pessoas que não estão alinhadas com ele então tudo é possível para Deus para Deus nada é impossível então nós temos que ter essa consciência de que essa tentação de se sentir muito protegido filho de Deus não deve nos ensorberber não sei se essa seria a palavra certa de não nos deixar soberbos porque estamos aqui no mundo de mãos dadas com todos os outros que caminham o mundo está repleto de tentações e eu por muito tempo caí nessas tentações do mundo né e várias tentações do mundo a tentação do consumismo a tentação do álcool a tentação das festas e não que né eu não goste de algumas festas mas é diferente né então o mundo está repleto de tentações e hoje eu me concentro mesmo nessa santificação para que os meus filhos já cresçam diferente com uma visão diferente sabe com uma visão mais santificada do mundo para que eles caiam em menos tentações então assim eu busco isso todos os dias estar próxima de Deus justamente para que eu não caia nessas tentações que são muitas e vem de todo lado né de todo lado as tentações estão aí e é muito por eles também pelos meus filhos e pelo mundo né que eles sendo melhores eles não caindo nas tentações eles sendo diferentes eles vão espalhando isso também pelo mundo a gente sabe né que a vida da gente tem também o outro lado que fica nos querendo afastar de Deus então Jesus quando nos ensinou a falar isso é pedindo a ele que a gente esteja sempre sempre na presença de Deus na presença dos anjos como São Miguel como os santos que nos auxiliam ficar mais próximo de Deus porque existem muitas tentações o objetivo das tentações é nos afastar de Deus através do pecado então eu considero assim um trecho também muito importante gosto de falar essa palavra não nos deixeis cair em tentação para que a gente se mantenha firme que a gente consiga seguir nesse caminho sem manchas sem nenhum tipo de coisa que possa nos afastar de Deus e o contrário sentindo a presença de Jesus sentindo a presença de Deus a gente está livre das tentações não nos deixeis cair em tentação estamos assim sempre sujeitos a tentações porque nós somos pequenos e miseráveis e tudo é graça e tudo é dom só Deus pode nos livrar das tentações né quando nós falamos ah eu não faço isso cuidado porque você pode cair em tentação Deus nos livra das tentações e temos que pedir isso diariamente a cada segundo porque as tentações existem para nos distanciar de Deus é o pecado né então nós temos que pedir muito muito fortemente isso livrai-nos das tentações essa palavra grega a tradução foi não deixeis cair em tentação mas no grego quer dizer não deixeis entrar em tentação entrar no caminho do pecado no caminho do mal porque nós estamos pedindo a Deus para não deixar entrar nesses caminhos porque se a gente entrar no caminho errado a gente vai se machucar vai se ferir e podemos nos perder então é uma súplica a Deus para não deixar entrar na tentação não entrar nesse caminho que pode nos levar a tantos problemas que nós sabemos diariamente então é uma súplica em nosso favor em favor dos nossos e de toda a humanidade dizer Senhor não deixe Senhor essa pessoa entrar nesse caminho porque senão vai se machucar e ela corre o risco de se perder a tentação todos nós somos tentados porque nós trazemos em nós mesmo após o batismo que apaga o pecado original mas fica em nós a tendência para o pecado que é chamada de concupiscência então isso nós somos tentados esse livrar-nos do mal esse mal aqui a igreja ensina que não é um mal abstrato a igreja diz que esse mal tem um nome é uma pessoa é o demônio é Satanás então nós estamos pedindo livra-nos deste mal Senhor do ataque do demônio sobre nossa vida sobre a humanidade é uma súplica porque o demônio existe e ele atua neste mundo São Paulo chama o mistério da iniquidade está em ação então é este mal do Pai nosso que Jesus pede que a gente grite ao Pai para que ele nos livre não só também deste mal mas também dos males que são consequências deste mundo misterioso as tentações levam ao mal ao pecado então Deus é Pai está sempre comigo tenho certeza essa ternura infinita e quando eu estou em intimidade com ele em profundidade eu sei que eu estou preservada do mal ele me livra do mal tudo é graça tudo é dom tudo que eu tenho e faço é Deus que me dá é Deus que me orienta me impulsiona para o bem se eu me distancio de Deus eu fico sujeita ao mal as tentações também livrai-nos do mal de não entrar nas tentações do mundo e ir caminhando para o mal maior porque às vezes pequenas coisas vão interferindo na vida da gente e nós como pessoas de oração estamos sempre atentos para não cair nas tentações para não deixar aquele homem velho aquela mulher antiga velha viratona e caminhando para o mal que seria para mim o afastamento de Deus esse mal de se achar autossuficiente de querer construir sozinho o seu caminho né então no meu caso de não querer deixar cair na tentação de achar que eu sozinha posso construir o meu caminho eu não posso o meu caminho tem que ser trilhado em concordância com o pai de acordo com a vontade do pai e no pai nosso quando livrai-nos do mal nós estamos pedindo também dos males do passado do presente e do futuro é tão poderoso que nós estamos pedindo a sublivra dos males que me afligiram quando eu estava sendo gerado no ventre materno dos males que machucaram na minha infância dos males que eu estou vivendo hoje e dos males que poderão vir sobre minha vida já está tudo incluído nesse pedido do pai nosso nós estamos clamando a Deus para nos proteger do demônio e dos males deste mundo que pode vir de várias formas por pessoas por fenômen da natureza que nós não podemos calcular de doenças enfim tudo que é mal tudo que é contra a natureza contra a salvação humana é esse pedido está incluído nesse livra-nos deste mal o mal é até mais coisas que só as tentações muito mais coisas que estão sujeitas a acontecer é pedindo que Deus nos proteja nos defenda esteja junto de nós através dos nossos pensamentos através dos nossos atos das nossas palavras para que a gente continue sempre 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 junto a Ele nosso querido Pai amado Pai o Abá o querido Papai livrai-nos do mal livrai-nos do mal já diz tudo né só Ele nos livra do mal só estando junto dEle a gente não foca no mal né e quando eu estou com Ele eu estou livre do mal é assim que eu penso eu sempre confiei muito na oração eu sempre confiei muito nas orações da minha avó que orava o dia inteiro e e eu busco isso também eu busco isso também nesse poder que a oração tem e o poder que só Ele tem de nos livrar do mal e a igreja tem uma oração que é de exorcismo para certos casos que não tem outro jeito a não ser libertar deste mal que aflige que pode afetar tantas coisas e o maior ação do mal se falando do demônio sobre uma pessoa não é tanto possuir uma pessoa é mudar a mente da pessoa o maior estrago que o demônio fez na terra não foi possuindo Eva foi mudando o pensamento de Eva fez com que Eva duvidasse da bondade da misericórdia de Deus e fez com que Eva saísse da vontade de Deus aí Ele pode fazer um estrago isso Ele pode fazer na nossa cabeça na verdade dos políticos de uma família de um pai de uma mãe é aqui na mente é esse mal que dia a dia nós somos atacados a sair da vontade de linda a sair dos planos de Deus a sair da santidade e por trás de muitas tentações não é só esse questão humana mas há o demônio existe três inimigos espirituais que nós vamos lutar por toda a vida e é esse mal que nós travamos dois estão dentro de nós e um está fora aliás um está dentro e dois fora é a nossa carne que é a luta entre carne e espírito que é chamada concupiscência o mundo e o demônio isso é chamado a luta espiritual porque é um combate que nós estamos nessa terra por isso que esse pedido está ligado ao combate que o humano o ser humano trava nessa terra contra o mal o mal o demônio mas os males diversos então nós estamos pedindo Senhor livra-nos de todos esses males que querem nos afastar de Ti ou querem destruir a nossa vida quando eu digo amém eu estou pedindo a Deus que me ouça assim seja é endossando as minhas palavras assim seja assim seja meu Deus tudo o que eu falei acolha essas palavras no seu divino coração dizer amém pra mim é estar concordando com tudo que foi dito ou os acontecimentos né então é uma coroação de tudo o que eu acabei de fazer ou falar então é um fechamento amém digo amém aquilo ali está finalizado acabado pronto amém amém assim seja que seja conforme a sua vontade que seja que assim seja é um é o entregar é o entregar e confiar que assim seja que isso que eu estou pedindo aconteça é apenas um reforço eu entendo como um reforço o padre fala algumas palavras na missa a gente diz amém é pra gente dizendo que isso realmente aconteça que seja assim eu penso nesse sentido o amém é uma confirmação um reforço daquilo que está sendo pedido o amém é uma palavra hebraica é tanto que não tem tradução é a palavra proferida em todas as línguas é amém até Jesus se identificou no livro do apocalipse ele disse eu sou o amém é a conclusão da toda a obra de Deus de toda a vontade de Deus quer dizer assim seja é um amém a Deus não a qualquer coisa nem a qualquer pessoa é um amém a obra de Deus a salvação nossa vai depender de um amém aquilo que Jesus fez por nós eu tenho que dizer amém ele morreu por mim ele deu a vida por mim ele me salvou então esse amém é o grito da criatura diante de Deus diante de tudo que ele fez por nós a nossa vida primeiro tem que gritar amém depois as palavras se exprimem com amém seja feito a tua vontade Senhor como no céu e assim também na terra amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto